Olha, é um caso mesmo de arrepiar e o Maicon Costa está lá em Joinville porque ele vai trazer atualizações desse caso. Maicon, quais as novidades, hein? Boa noite pra você. Olá, Luan. Boa noite pra você, boa noite a todos. O corpo de Albertina Schmidt, de 71 anos, aliás, de 61 anos, foi enterrado hoje de manhã em um cemitério particular aqui de Joinville. A polícia civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que como vimos na reportagem, é o próprio filho dela, de 20 anos. Ele confessou o crime à polícia e vai responder por feminicídio qualificado por motivo fútil, também por furto qualificado e abuso de confiança. Luan? Tá certo, Maicon. Obrigado aí pelas informações, pela atualização desse caso. Gente, a morte dessa mãe fez lembrar de um caso que o brasileiro já conhece muito bem. O caso Suzane von Richthofen, condenada em 2006. Pra quem não lembra, 39 anos de prisão por matar os pais amateladas. Vamos lembrar um pouquinho, menos de 10 anos depois, em 2015, ela ganhou direito à famosa saidinha da prisão. E desse jovem aí que a gente viu na reportagem, será que não é mais um exemplo de como o país precisa reformular os códigos de poder judiciário? O crime ocorreu no ambiente de família de classe média alta, aparentemente, pelo que a gente viu, bem estruturada. Outro aspecto em comum entre esse filho adotivo aí que matou a mãe e a Suzane, Os dois, pelo que o delegado repassou, não demonstraram remorso algum e, inclusive, confessaram o crime de uma maneira bem tranquila. Envolvido com drogas, a mãe discutia com o filho para que ele se não desviasse do caminho do bem. Não há dúvida, gente, que nesse caso específico existe uma dose de crueldade. O simples fato de admitir e assassinar a mãe já é suficiente para o rapaz ficar com uma imagem de monstro. E ao cometer o crime, essa imagem fica ainda mais chocante. E o pior, ele chegou a beber com os amigos em casa, enquanto o corpo estava em um dos cômodos. É difícil, né? A sociedade precisa levar em conta que existem outros jovens desse tipo por aí. Estão à solta esses monstros em potencial. Agora vai caber à justiça impor um castigo exemplar. Mas cabe a nós, a eu, você, a sociedade, discutir meios para tentar evitar tragédias semelhantes. Porque agora é uma família inteira que chora. E olha, já está aqui com a gente o advogado Pedro de Queiroz. Obrigado mais uma vez pela participação, nosso parceiro aqui no Cidade Alerta. A gente tem acompanhado aí desde ontem esse caso absurdo que repercutiu aqui em Santa Catarina. E pelo que a gente viu, ele deve ser indiciado por feminicídio. Por quê, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde, boa noite a você que nos assiste em casa. É importante salientar que o feminicídio realmente não é só a questão do homem contra a mulher companheira ou esposa. Em qualquer questão de gênero em que o homicídio ocorra por condição de ser mulher, ocorre o feminicídio. E o feminicídio nada mais é do que uma outra espécie qualificada que está... O legislador já fez uma lei especial para dar de 12 a 30 anos uma pena maior para quem comete esse tipo de crime. Mas aí nesse caso tem mais. O aumento de pena de um terço até a metade, porque como bem observou o nosso colega correspondente jornalista, ela tinha 61 anos. Então essa questão da idade da mulher com mais de 60 anos é outro aumento de pena. Portanto, aqui, a sociedade, por meio do tribunal do júri, com certeza, havendo a condenação, e aqui é muito evidente que haverá a condenação porque é um réu confesso, e como você mesmo falou, não arrependido, com meio de crueldade, motivo torpe, fútil, diversas qualificadoras, a pena aqui será bastante alta. E o que vai caber ao Poder Judiciário e também ao legislador é a reflexão quanto à questão das saídinhas, como você colocou, Suzana von Ristoff, você colocou muito bem, fez uma saídinha de dia das mães. É uma penalização para todos os demais familiares que se envolveram emocionalmente. Parece até uma ironia, né, doutor? É uma piada de mau gosto, é um humor muito negro. Então, evidentemente que essa situação não há sensibilidade, não houve sensibilidade da interpretação da lei. porque, excepcionalmente, olha, ela poderia sair até no Natal, fosse o caso, mas no Dia das Mães é uma situação onde aquele que aplica a lei não é sensível à interpretação de acordo com o interesse da sociedade. Aqui é o que se espera na mudança da legislativa, na mudança da lei, é que não apenas as saídinhas, mas também os prazos de progressão de pena, é isso que a sociedade clama, né? E por outro aspecto, não só punir, a educação. Se fala muito do feminicídio, você deve ter reparado que as taxas de homicídio abaixaram o Estado de Santa Catarina, menos a feminicídio. Exato. Então é preciso que também a sociedade reflita culturalmente, através da educação lá de base. Assim como eu sempre digo, todos da geração que me sucedeu usam o cinto de segurança. Pai, põe o cinto. Os antigos têm dificuldade. É uma questão de educação, cultura e disciplina. Temos que mudar a nossa sociedade, através da cultura, transformando o cidadão para que o feminicídio e a violência contra a mulher realmente sejam um dia coisa do passado. Doutor, agora a frieza também chama muito a atenção, né? Além de confessar esse crime, esse jovem chamou no fim de semana os amigos para beber em casa, enquanto a mãe estava escondida lá no banheiro, num dos cômodos dessa residência. Isso mostra que a lei, a educação, o sistema, porque o sistema público que tem que dar educação, segurança e saúde, falhou com esse cidadão, falhou com essa família e, evidentemente, com essa senhora. A mãe desesperada pedia o caminho do bem. Pagou o seu carnê de PTU, pagou todos os seus impostos, pagou o seu 27,5% de imposto de renda e não teve o retorno na educação, na saúde, porque as drogas não deixam de ser uma questão de saúde pública. Aliás, no meu entendimento, ela é muito mais uma questão de saúde pública. Se ele tivesse internado numa clínica, não teria ocorrido esse crime. Não teria chego a essa falta de consciência, né? Provavelmente causado por um transtorno psíquico, causado pelo abuso de drogas. O que não justifica o crime, porque ele não é iniputável por usar drogas. Que fique bastante claro isso para toda a sociedade. Com certeza. Doutor, por enquanto, obrigado. Daqui a pouquinho ele vai voltar para comentar outro assunto, também polêmico, aqui no Cidade Alerta e trazer, é claro, todas as explicações.